Em relação ao colete, a prova de balas, hoje já tem um colete especializado, feminino, porque no início as mulheres reclamavam muito, né? Porque o colete era para o homem, não era para a mulher que tem os seios. Nós pedimos aí, quando eu estava no comando 2010, e algumas empresas começaram a estudar um colete com o formato do seio, justamente para não prejudicar a mulher. Hoje nós temos um colete muito mais flexível, mas eu sinceramente não sei se caminhou exatamente para um modelo feminino, mas acredito que sim, naquela época estava em teste e era uma grande reclamação. Só que melhorou bastante, ele era muito rígido, hoje a tecnologia permite um colete. Tinha que dividir com outro policial do plantão? Isso eu acabei em 2011, porque tinha que trocar o colete, então cada um só trocava a capa e pegava o colete por falta de colete, hoje não tem mais isso, hoje cada um tem o seu colete e mais, tinha que trocar a arma, pegava a arma de manhã e devolvia quando saia do serviço, hoje não, hoje cada policial tem a sua arma e seu colete como carga individual. O que é isso? Fica com ele o tempo todo.